Até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha pra mim e responde, Senhor. Ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu venci. E os meus adversários festejarão meu fracasso. Eu, porém, confio em sua benignidade. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Salmo 13, eu lido 1 até o 6. Este salmo aqui é um salmo de Davi. É o salmo de uma alma aflita, de uma alma angustiada. É o salmo de alguém que entende que, por algum motivo, Deus havia se afastado dele. Ele, já cansado de esperar, ele pergunta, Senhor, até quando? E ele não pergunta uma vez só, ele pergunta por várias vezes, Senhor, até quando? Até quando? Até quando? Certa vez eu fui orar, e quando eu leio esse salmo aqui, eu me lembro desse dia que eu fui orar, eu estava muito aflita. Eu estava tão angustiada. E eu não me lembro de ter falado nada para Deus. Eu só lembro de ter falado, Senhor, socorre. Senhor, me socorre. Senhor, tenha misericórdia. Senhor, me socorre. Eu acho que eu passei ali um bom tempo orando. E eu só falei exatamente isso e chorei. O salmista, ele estava nessa situação. Ele estava falando o que estava ali no coração dele. Ele estava deixando a sua alma gritar diante de Deus. Ele estava sendo sincero com Deus em relação a tudo que ele estava sentindo. Naquele momento que parecia que ninguém se importava com ele, o sentimento do salmista era que Deus também não estava se importando. Eu percebo aqui nas palavras dele que ele tinha até perdido a alegria de viver. Ah, Senhor, o Senhor está se escondendo de mim, ele pergunta. Mas eu quero aqui, porque a hora passa muito rápido e essa palavra, ela toca muito ao meu coração, porque, por algumas vezes, os salmos, eles escritos, parecem que fomos nós que escrevemos, né? O salmista Davi, ele tinha tanta habilidade com as palavras e ele refletia tão perfeitamente o que nós, como seres humanos, sentimos. Eu não sei se você já teve essa sensação de olhar assim e dizer, nossa, parece que fui eu quem escrevi isso aí, porque eu estou sentindo exatamente isso. Parece que fui eu. Aquela vez que o salmista diz assim, quem me dera tivesse asas, como as asas da águia, eu sairia voando, 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 voando. Quem sabe, lá no deserto eu encontraria um lugar seguro, porque eu queria sumir daqui. O salmista, ele falou mais ou menos isso. Outra vez ele diz assim, a minha garganta já secou, de tanto chorar, de tanto clamar por meu Deus. Aí você faz, ah, eu também. A minha também, irmã Clarice, igual a dele. Quando o salmista faz, até quando? Até quando? Aí você diz, ah, eu também estou nessa situação, perguntando, Deus, até quando, Deus? E aí o salmista, ele chega um momento e faz assim, até quando o Senhor ficará sem me dar uma resposta? Porque eu estou aguardando uma resposta, Senhor Deus. E eu não tenho encontrado uma resposta da Tua parte. E isso gera inquietação na alma. Amado ou amada do Senhor, o que fazer quando eu não tenho a resposta que eu preciso de Deus? Deus, ele não é Deus de confusão. Deus, ele não é Deus de confusão. Aleluia! O evangelho, ele é simples. O evangelho, ele é poderoso. Algumas vezes o homem quer complicar o evangelho. Algumas vezes o homem, ele prega um evangelho fraco e sem poder. Quando está dispensado para nós um evangelho poderoso e simples. Muitos homens querem pregar um evangelho fraco. Um evangelho de confusão. Onde você coloca ali a sua dependência. No que você pode ver, no que você pode ouvir do profeta. Onde você só coloca a sua dependência espiritual nos sinais que Deus dá. Quando muitas vezes Deus só quer ensinar você a confiar. E você está aí. Esperando um profeta bater na porta da sua casa. Esperando um relâmpago, um trovão. Esperando algo sobrenatural aos seus olhos acontecer. Quando Deus está falando com você aqui e agora. E Deus está dizendo assim, minha filha. Meu filho. Você não precisa de respostas do jeito que você quer. Você só precisa aprender a confiar. E é isso que Deus tem nos ensinado. É isso que Deus ensinou a Davi aqui. Eu não vejo Deus mandando relâmpago. Nem trovão, nem profeta. Bater na porta da casa de Davi. Mas eu vejo Davi. Ele. Dizendo assim. Eu porém. Decido confiar no teu amor. Decido confiar na tua bondade. Quem sabe você. Está esperando uma resposta muito específica de Deus. Se essa resposta específica for necessária. Deus ele te dará. Porque Deus também ele dá respostas específicas. Exatas. Deus é Deus. E ele fala como ele quer. Quem sou eu para limitar o poder de Deus. Mas eu quero dizer a você. Que esse evangelho puro, genuíno, simples e poderoso. Ele está disponível para nós. E o que eu aprendo aqui na essência desse evangelho. É que o nosso Deus. Ele é Deus que trabalha. Nos ensinando a confiar. No meio das tribulações. Aleluia. Porque ele não quer te ensinar a viver pelo que você vê. Ele não quer te ensinar a viver pelo que você pega. Pelo que você sente. Ele quer te ensinar você a viver por fé. Você está entendendo o que é viver por fé? É você viver além do que você vê. É você viver acreditando naquilo que você não consegue enxergar com esses olhos que aterram de comer. É você olhar para uma situação e conseguir ver Deus trabalhando nela. Ainda que os teus olhos não enxerguem isso. Mas você crê. Será que você perdeu a capacidade de enxergar Deus trabalhando? Será que um dia você até já conseguiu ver com seus olhos da fé Deus trabalhando. Mas hoje você não vê mais. Aleluia. Deus ele quer te ensinar a enxergar com os teus olhos espirituais. Davi ele pergunta até quando. Davi ele reclama porque diz. Deus parece que tu se esquecesse de mim. Davi uma hora ele diz. Senhor eu preciso de uma resposta. Mas aí depois ele faz. Eu confiarei na tua benignidade. Ou seja na tua bondade. No teu amor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a gente aprendeu. E eu quero aqui relembrar a você o que a gente já aprendeu. O que fazer irmão. Eu já entendi. Eu já entendi que Deus está querendo me ensinar a confiar. Eu já entendi que Deus trabalha e quer me ensinar a viver por fé e não por vista. Eu já entendi que nem sempre Deus vai fazer o que eu quero. E que nem sempre ele vai dar a resposta do jeito que eu tenho as respostas aqui na terra dos homens. Pois bem. Se você já entendeu isso a gente segue. Aí você pergunta e agora? O que é que eu devo fazer? O que é que eu devo fazer quando eu preciso de uma resposta de Deus? O que eu devo fazer quando eu preciso urgentemente de uma resposta de Deus? Aí Deus fala pra gente primeiro. Não pare de orar. Não pare de orar. E por falar em oração. Vai colocando aí o teu pedido de oração. Enquanto eu falo aqui eu estou vendo muitos pedidos de oração chegando. Se liga no céu aí na manhã de hoje. Se liga no céu. Vai deixando o teu pedido de oração. Faz isso no ato de fé. Deus está dizendo assim ó. Não pare de orar. Não pare de orar. O salmista tinha isso muito claro na mente dele. Ele estava lá. Orando. Talvez não com as palavras tão bonitas. Que a gente queria ver ele orar. Supremo. Maravilhoso. Grandioso. Excelso. Deus. Pai. Tua benignidade. Tua misericórdia dura para a senhora. Não. Ele estava lá Senhor. Veja. Mas ele não parava de orar. Ele parece que estava reclamando com Deus. Mas ele estava orando. Deus está dizendo assim. Você não precisa ter palavras bonitas para orar. Porque ainda antes que as palavras te cheguem a boca. Eu já sei o que você vai falar. Eu sei o que está no teu coração. Deus é Pai. Eu não quero conversar com as minhas filhas. E perceber que as minhas filhas estão ensaiando discurso para falar comigo. Eu quero as minhas filhas falando comigo com liberdade. Dizendo não o que eu preciso e quero ouvir. Mas dizendo o que está no coração delas. Porque eu conheço elas. Eu sei quem elas são. Você não precisa ensaiar a sua oração para Deus. Conversa com as minhas filhas. Conversa com ele o que está no teu coração. Mas não deixa de conversar. Conta para ele a tua situação. Conta para ele o teu problema. Tintim por tintim. Senhor. Tu viste Deus. Tu viste quando eu passei lá na rua como ela olhou para mim Senhor. E tu viste também o desejo do meu coração que é ir lá e dar um murro na cara dela Deus. Mas eu sou crente Deus. Eu sou crente Deus. Eu não vou fazer isso. Tu sabe Senhor que a minha vontade era prejudicá-la. Porque eu tenho munição para prejudicar ela. Eu sei dos negócios dela. Mas eu não vou fazer isso Deus. Porque a vingança é tua. Senhor. Me ajuda Deus. A ter domínio próprio. Me ajuda Senhor. Eu estou rindo mas é sério. Por que eu estou falando isso para você? Porque você precisa entender que orar vai muito além de palavras bonitas. O Espírito Santo é o teu amigo. É o teu consolador. É o teu ajudador. Você tem um amigo fiel do teu lado. Que não vai sair por aí contando o que você contou para ele. O salmista ele faz Senhor. Tu se escondeste de mim foi. Outra hora ele faz Senhor. Ou tu se esqueceste de mim. Olha que coisa linda. A sinceridade. A sinceridade no coração de um homem. Deus está dizendo assim minha filha. Não para de orar. Descarrega. Pode descarregar. Eu te entendo. Eu te compreendo. Coloca para fora. Essa sujeira de dentro do teu coração. Enquanto você vai colocando para fora. Eu vou te limpando por dentro. Aleluia. Isaia 58 e 9. Você clamará ao Senhor. E Ele responderá. Você gritará por socorro. E Ele dirá. Estou aqui. Olha que coisa linda. Senhor socorro. Deus Ele diz. Minha filha. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Aleluia. Aleluia. Não pare de orar. Segundo ponto dessa mensagem. O que é que eu faço? Eu já entendi. Irmã Clarice. Eu não posso parar de orar. Quando eu preciso de uma resposta de Deus. Mesmo que não seja a resposta do jeito que eu quero. Que Ele não me deu ainda. Eu não vou parar de orar não. E eu vou falar o que está no meu coração. Eu vou falar o que eu estou pensando para Deus. Eu vou lançar sobre Ele toda a minha ansiedade. Como diz lá em 1 Pedro capítulo 5 versículo 7. Pronto. A outra palavra. E a outra coisa que Deus me ensina. É a confiar na sua bondade. Deus é bom em ponto final. E eu preciso confiar em ponto final de novo. Você está entendendo? Você está entendendo Deus falando com você? Confie. Confie. Deus quer te ensinar a confiar. Aleluia. Como é que está a tua confiança em Deus? Você anda se assombrando com tudo? O menino ficou doente. Ai meu Deus. É coisa séria. Eu não vou suportar viver sem esse menino perto de mim. E se o Senhor levar? Eu estou falando isso aqui, mas é sério, amado. Eu estou falando isso aqui, mas é sério. Satanás tem oprimido a muitos com pensamentos negativos. Satanás tem oprimido a tua mente com pensamentos negativos. E você vai se deixando levar. Repreenda esses pensamentos negativos em nome de Jesus. Tudo começa aqui na sua mente. Se Satanás percebe que você tem a mente fraca, ele vai trabalhar exatamente na tua mente fraca. Se fortaleça no Senhor. Repreenda em nome de Jesus toda essa negatividade. Satanás, ele é mestre em soprar palavras negativas na nossa cabeça. É você que sente uma dor. Ai meu Deus do céu, que dor é essa? Eu vou morrer. Aí fica pensando, eu vou morrer. Passa o dia pensando que vai morrer. Passa a semana pensando que vai morrer. Vai no médico já pensando que vai morrer. Começa a contar os dias. Começa a pensar no funeral. Vai deixar quem? Vai deixar quanto para quem? A família, como é que... Meu Deus do céu, em nome de Jesus. Eu quero já estender as minhas mãos aqui nesta live e repreender nesta manhã todo o pensamento opressor, todo o pensamento negativo sobre a vida desta filha, deste Filho de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu repreendo. Eu repreendo em nome de Jesus. No poder e na autoridade que é no nome de Jesus. E você... Ei! Você não precisa de uma live para repreender esses pensamentos. Eu estou aqui repreendendo para te ajudar em oração. Mas você tem poder em Deus para repreender esses pensamentos que vão chegar dia após dia sobre a sua mente. O melhor de Deus vai acontecer. Nem sempre o melhor de Deus é o melhor que eu penso que é. Você lembra quando Jó, ele perdeu tudo que ele tinha? A desgraça sobreveio sobre Jó. Perdeu os bens, amigos, filhos, saúde. Aí o que é que Jó faz? Deus me deu, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome... Meu irmão, isso é que é confiança em Deus. E quando essa sua confiança for testada, aleluia, seja você vitorioso. A tua confiança é testada nos mínimos detalhes. Aleluia. 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 guarda essa palavra no teu coração. Saiba que você é filho amado e que ele te ama. E se ele te ama, nenhum mal te sobrevirá. Aleluia. Nenhum mal. Até o mal aos seus olhos, ele vai converter em bem. Você está entendendo? Até o que os teus inimigos fazem e planejam contra você. Deus, ele vai fazer se tornarem bem. Até um diagnóstico negativo que o médico der para você. Deus vai se fazer esse diagnóstico negativo. Se tornarem bem. Ou você confia ou você não confia. E quem vai te fazer confiar não sou eu. Não é o meu poder de convencimento. Quem vai te fazer confiar é Deus. E a tua decisão é confiar. Aleluia. E por fim, amado, amada. Não pare de orar. Confie no amor de Deus. E por fim, permaneça adorando. O salmista, ele diz no verso de número 6. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Mesmo o salmista tendo começado o salmo aqui com inquietações. Com queixas. Ele termina assim, ó. Eu vou é cantar. Eu vou é cantar ao Senhor. Quantos nós, quando... Quantos de nós, perdão. Quantos de nós, ao primeiro sinal de tribulação, a gente não consegue mais adorar a Deus. A gente sabe louvar quando tudo vai bem. Mas o grande desafio da vida da gente é continuar louvando ao Senhor incondicionalmente. O Senhor, ele deseja ser adorado nos dias bons e nos dias maus. Você está passando por dias maus? Pratique o louvor. Esse foi o segredo do salmista. Agora eu quero que você coloque aí, eu vou louvar. Eu vou louvar. Eu vou louvar. Eu vou louvar. Digita aqui. Ou você fala, se você quiser falar. Se você quiser louvar, se você quiser falar. Se você quiser digitar. Se você quiser fazer tudo junto, faz isso. É você determinando diante da terra, diante do céu, diante dos homens, diante do inferno, diante de você mesmo. Eu vou louvar. Pronto, você já disse aí. Agora o diabo vai tentar calar a tua voz. Você está partindo para um enfrentamento. Seja forte e corajosa. Seja forte e corajoso. Davi, ele faz daquele momento ruim, um momento de adoração. Aleluia, 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 glória a Deus. E aí eu já finalizo essa mensagem. Dizendo a você, amado. O nosso Deus. Ele nos orienta na sua palavra sobre o que nós devemos fazer. Mas ele não é igual o professor que entra numa sala de aula, dá a lição e vai embora para a sua casa. E você nem tem o número de telefone daquele professor. Não. Deus, ele orienta e ele diz assim, meu filho. Se tu passares pelo fogo, eu estou contigo. Se atravessares as águas, eu também estarei. Aleluia. No deserto, eu caminharei contigo. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita. E te digo, não temas que eu te ajudo. Deus, ele não vai te dar essa lição aqui nesta live hoje e vai embora, não. Ele vai permanecer ao teu lado o teu dia inteiro. Nenhum segundo do dia de hoje, tu estarás sozinha. Nem um segundo do dia de hoje, meu filho. Você vai estar sozinho. Deus te acompanhará. Em todos os momentos para que você pratique esta palavra. Quando eu não tenho uma resposta específica de Deus. Quando Deus não me dá aquela resposta que eu quero em relação àquele negócio que eu estou pedindo. O que é que eu devo fazer? Não devo parar de orar. Durante essa semana nós já dissemos, eu vou continuar orando. Durante essa semana nós já dissemos, eu vou confiar no amor de Deus. E hoje nós dissemos assim, eu vou louvar. Ou eu vou continuar louvando. Quando o negócio apertar, experimente adorar o Senhor. E quando eu falo de louvar, não é só cantar. Cantar é um reflexo do que está lá dentro. A gente canta quando a gente está com o coração grato. A gente canta quando a gente confia. Mas eu posso não estar cantando, não estar falando, não estar... As palavras não estarem saindo da minha boca. Mas posso estar cantando, posso estar louvando por dentro. O meu coração pode estar louvando a Deus num sinal de gratidão a Ele. Pelas coisas que Ele fez e faz e vai fazer. Amém? Louve, louve com a sua boca. Mas louve também com o seu coração. Aleluia. Que Deus te abençoe, minha filha. Que Deus te abençoe, meu amado.